Olha só, se você quer lucrar, você está no lugar correto, tá? Hoje é padrão para ambas marcas na Playpix. Se você não está operando nesse futebol virtual, não tem conta ainda na Playpix, não perde tempo, se inscreve aí na Playpix pelo link da descrição. E também temos o robô gratuito para você, você não vai precisar pagar nada pelo robô. Ninguém está tendo, só nós e eu estou te disponibilizando de graça. Então não tem desculpa, Pedro, não tenho dinheiro para operar lá na Playpix, não tenho dinheiro para pegar o seu robô, está de graça. Até quando eu não sei, eu de você, clicaria agora no link da descrição e entraria lá, que a qualquer momento eu posso fechar o grupo gratuito do robô para você, tá? Ah, e uma outra coisa, muito importante, se você tem sala de sinais, não pula esse vídeo. Lá no final eu vou deixar uma mega oportunidade para você que tem sala de sinais e só fica de olho aí que eu vou falar, tá? Vem para a tela do meu computador. Pessoal, o nosso padrão hoje é para ambas marcas, tá? E como nós não temos ainda o site de análise aqui, o nosso novo site de análise está saindo daqui no máximo uma semana e já vai ter o futebol virtual da Playpix também, vai ficar até mais fácil, tá? Nava resultados da Playpix, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Filtrar pelo 0x0, tá? Olha só. Tem que acabar 0x0 o primeiro tempo e 0x0 o segundo tempo. Ou seja, o jogo todo não pode ter nenhum gol, tá? Sabendo disso, onde que seria a nossa entrada? Nos próximos três jogos, tá? E olha aqui, pegou o green. Vamos para o próximo? O próximo já é logo aqui, ó. Outro que apareceu. Já pegaria o green aqui de primeira, ainda com over 3,5. Olha isso. Tá? Ah, mas antes desse 0x0 saiu 1, Pedro. Beleza? Puxa aqui, ó, over 3,5 com ambas marcam. Lembrando que o sinal é para ambas marcam, tá? Três sinais, três greens aqui. Vamos ver outra aqui, ó. Saiu. Toma, de primeira, 1x1, green. Mais um. Aqui, ó, de novo, ó. Saiu aqui. 1x1 de novo. E outra aqui, ó. Pagou aqui no terceiro, 1x2. Cara, é batata esse padrãozinho. Se você ainda não está utilizando, não está operando na Playpix e não está usando esse padrão, infelizmente, você está deixando o dinheiro na mesa, tá? O que eu tenho a falar para você? Se cadastra aí na Playpix pelo link da nossa descrição. Muito rápido, muito simples, tá? E já entra no grupo do robô. Também, se você não quiser fazer as análises, o robô está lá enviando as melhores oportunidades para você. De manhã, à tarde e à noite, tá? Então, não perde essa oportunidade. Esse padrão está batendo muito, muito, muito. E já tem gente fazendo, tendo a sua segunda renda no futebol virtual lá na Playpix. Pedro, vou parar de operar na Best 365? Óbvio que não. Por que você não opera no futebol virtual da Best 365 na Playpix? Você pode bater duas metas no dia, tá? Você pode distribuir a sua banca da Best 365 e colocar na Playpix. Aí fica ao teu critério, tá bom? Agora, pessoal, uma coisa muito importante que eu ia falar para vocês. Quem tem salas de sinais na Best 365, futebol virtual, é uma coisa muito importante. Se você quer uma oportunidade de ganhar comigo, eu vou deixar no link da descrição o meu perfil do Telegram para você falar comigo. E lá eu te explico como ganhar. Uma coisa que eu posso falar para você. Sim, você vai ganhar e é uma mega oportunidade. Até quando também? Eu não sei, tá? Mas se você tem sala e tem uma média de mil membros ou mais, cara, clica aí no link da descrição. Tá o perfil meu aí no Telegram e vem falar comigo que eu vou te explicar tudo. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que me ajuda demais, tá? E no próximo vídeo a gente já vem com mais novidades. Tamo junto e falou!